Como é que começou a Mãe de Israel esse meu fã? O fã que começou era muito... Era muito do tipo de dança, como é da dança. Ah, tem popozuno? Ah, a gente tem. Aí tipo assim, eu sou o único, eu sou a única pessoa que representa o fã que é Israel. Qual foi a música que vocês fizeram hoje? A gente tem várias. Uma de Jerusalém. A primeira música que a comunidade curte, que todo mundo goste de cantar. E hebraico? Então faz aí um pedaço de Jerusalém.